Alô, amigos ligados aí no Brava Connection, é isso aí galera, chegamos por aqui nessa segunda-feira, dia 6 de setembro de 2021, temperatura local aqui pela praia Brava é de 19 graus, o vento vem entrando no quadrante de sudeste virando para leste, de acordo com os gráficos, teremos rajadas de até 30 km para as próximas horas. E de acordo com os gráficos e com a boia, a ondulação está entrando de leste e sudeste nesse exato momento, com séries de até meio metro, não vamos deixar o lixo na praia né galera, chegou na praia, vamos pagar o ingresso, vamos ajudar a retirar o micro lixo da areia, ajudar a retirar o lixo que está na rua, colocar na lixeira, porque lugar de lixo é na lixeira. E se você encontrar um animal marinho debilitado, morto e até mesmo descansando, entre em contato com o projeto de monitoramento de praias, através do telefone 0800 642 3341, informe a praia e um ponto de referência para os nossos queridos biólogos, irem até o local fazer o resgate desse animal e até mesmo preservar o local onde ele está. Olha aí, praia brava para vocês aqui ao vivo, para você que nos acompanha aqui no YouTube, para você que nos acompanha no Instagram, muito boa tarde, quem chega por aqui também é o nosso querido diretor das escolinhas de surf das praias de Itajaí, Ney Machado, ele mesmo. Ontem rolou o Surf Solidário, lembrando a todos que vocês podem acompanhar todas as informações do mundo do surf local, através da Associação de Surf das Praias de Itajaí, a SPI-SC.com.br. Estamos aqui na frente do Raique Brava e o Farm Fast Food, trazendo informações aqui do Mundo das Ondas. Praia Brava com a maré enchendo, nesse exato momento o auge da maré cheia será aí 2h20, 2h30 da tarde. Sol entre nuvens por aqui. Então fica a dica, a galera que quer aprender também a surfar, pode procurar a Escolinha do Atalaia lá, procurar o professor Ney Machado, procurar aí todas as informações lá no portal da Associação de Surf das Praias de Itajaí. A maré vem enchendo, temperatura da água já ainda, você tem que surfar de roupa porque tá geladinho. Fica a dica pra galera aí. Lembrando que o Brava Connection tem um apoio do Surf Guru, seu melhor portal de previsões das rodas do Brasil. Brasil, atacadista e economia todo dia. LouraSurfibods.com, Black Lebo Barbearia, Escolas Grace e Barra Praia Brava. Galera que estiver em navegantes, procura lá o nosso querido mestre, professor João Paulo também. Ou procure a Grace e Barra mais próxima da sua casa. Pra galera que tá aqui na nossa região, fica a dica, procura a Escola Grace e Barra Praia Brava, traga o seu filho, a sua filha pra aprender jiu-jitsu conosco. E se você escutou aqui no Boletim das Ondas, tem condições especiais. Já no rolê cultural, galera, isso mesmo, teremos daqui a pouco aqui no Juicy Street, Tangerina, trazendo muito som junto com a nossa querida Kika Dri. Então fica a dica pra galera que nos acompanha aí. Maré mudando nesse exato momento. Então pra você que nos acompanha aqui ao vivo, fique sempre ligado conosco. Aia Brava, vento do sudeste entrando nesse exato momento, mas tem umas ondinhas ali. Tá melhorando. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui, retorno após o almoço aí, trazendo informações do mundo das ondas, do tempo e tudo aquilo que vem acontecendo por aqui. Também vai rolar hoje DJ Kaffe com o Pio Abreu. E lembrando que o Pio Abreu tá com música nova, vai lançar música nova hoje no Raik Brava. Então fica a dica pra galera. Cheguem cedo em 20 filas. Teremos o At Home hoje também com o nosso querido amigo Bianco Vargas. É ele mesmo. O Bianco vai fazer aquela sonzeira por ali, acompanhado dos seus amigos. Fiquem conectados conosco e até mais tarde, beleza? Eu sou o Javi Raimuad, aqui para as transmissões do Brava Connection, seu canal de surf e culturiate. Ou melhor, a sua revista digital aqui da Praia Brava. Do lado direito, para quem assiste aqui no YouTube, vai aparecer o ícone do Brava Connection. E do lado esquerdo vão aparecer dois vídeos. Assista os nossos vídeos e vamos que vamos. Até mais tarde, galera. Tchau, 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 tchau.